Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição. Vem aí com os seguintes destaques. Caxias, dia encontro regional de Grêmios Estudantis. Se reunir, trocar ideias, projetos, que a gente leva também projetos para a nossa escola. Acadêmicos do Sesc UEMA se preparam para a eleição de novos representantes no Diretório Central dos Estudantes. Que são alunos da própria UEMA, né, que vão estar à frente para nos representar. Iniciada a 41ª edição dos Jogos Escolares de Caxias. A expectativa é muito boa, né, para a gente ganhar, nem tanto ganhar, mas aprender cada vez mais. Bombeiros recomendam cuidados com fogos de artifício nessa época do ano. Comprar em locais devidamente certificados pelo Corpo de Bombeiros Militar, que são locais onde passaram por vistorias técnicas, tem o nosso documento. O horário você já sabe, né, o INC2 começa às 7h20 da noite, aqui na TV Sinal Verde. É claro que a gente se vê, né? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho